Eu não sou daqui 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 Minha comade Eu não sou daqui Minha comade 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 Se você pode um copo de cheiro, se você pode um copo de cheiro, se você pode um copo de cheiro, é um puro, um cara exacar. Não se muda por pouca poeira, se é capoeira não é seu lugar, pareceu um bom capoeira e safaré muita gente que se devalou. Não é tente de umavyotá, seu parede um dos seus projeitos, o capoeira apaixonou bonito, captura mesmo com muita emoção, quando veio o seu médico jogar, essa alegria é do lado. Ele joga um guarda-meu, muita coisa em canta, não corre no palco Meu amigo por todo lado, o grande corrido também não vai matar Isso é coisa da gente, diga pra lá e pra cá É de um corpo ligeiro, a mandinga não pode acabar Isso é coisa da gente, diga pra lá e pra cá É de um corpo ligeiro, a mandinga não pode acabar Meu ang unexpected, diga pra lá e pra cá É de um corpo ligeiro, a mandinga não pode acabar É de um corpo ligeiro, a mandinga não pode acabar Está de um corpo ligeiro mas não pode acabar É de um corpo ligeiro, a mandinga não pode acabar